Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os dados de produção da Enalta, dados operacionais referentes a novembro de 2023. Vemos aqui já que em novembro a produção aqui, total produção Enalta já superou novembro, excelente, e superou também o 3T23, né? Foi bem fraco aí, com várias paradas para manutenção, e agora aí todos os postos aí a produção já foi retomada, né? A produção de Enalta aqui retomada, 5 de novembro, então aí a produção realmente tende a aumentar operando com a maior capacidade, ok? Vamos observar aqui brevemente os números, estamos vendo aqui que outubro mais novembro já está superando o 3T23, excelente, ok? Porém, como o 3T23 foi muito fraco, com 392 mil barris aqui, nós temos que observar como é que estava o 1T23 e o 2T23, ok? Nos nove meses aqui, em 2022, a produção foi de 4.271.000 barris, nos nove meses de 2023, 3.156.000, então já foi 26% menor, ok? Então, antes de observarmos aqui somente a variação positiva, temos que ver que eu calculei aqui a média simples, um T23, um trimestre aqui, são 3 meses, obviamente, Então, eu dividi isso aqui por 3, ok? Dei uma média aqui de 461.000 barris. Então, aqui temos outubro e novembro, considerando aí dezembro, que falta para fechar o 4T23, nós precisaremos aí de 759.000 barris para outubro, novembro e dezembro superar um T23. E para superar o 2T23, com uma média aqui de 460.000 barris, nós precisaríamos atingir aqui 757.000 barris aqui no mês de dezembro para somar e superar aqui o 2T23, ok? E considerando aqui que a média do 2T23 foi 460 e nós precisamos de 757.000 barris, então está uma missão um pouco desafiadora para a Enalta. Levando em consideração também que agora em dezembro o Brent está bem menor aí, está sendo cotado aí abaixo dos 80 dólares. Vamos ver aqui, hoje está em 79,22, apesar de estar aí se recuperando, né? E a Enalta hoje aqui está indo na contramão aí do Brent, está subindo aqui 5,7%. Excelente, muito bom. Porém, é importante fazermos estas projeções para tentarmos entender aí onde é que nós podemos chegar, né? Com a produção de dezembro e o 4T23, ok? Vamos ver aqui um pouco dos números já discutidos aí no vídeo sobre os resultados do 3T23. Eu acredito aí que a Enalta o preço da ação esteja um pouquinho caro, ok? O PL aqui está 59,77. Considerando aqui o valor da ação 15,55, então é um PL bastante elevado, ok? Um PL elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações, né? Então a empresa aí pode entregar melhores resultados e a ação pode não crescer tanto, caso o PL esteja muito elevado, ok? Observamos aí o PL da Prio, por exemplo, o PL da Petro Recôncavo, o PL da Petrobras, empresas aí do mesmo setor. Exceção aí ao PL da 3R, que está negativo em função de resultados negativos, né? Porém aí, comparando com as outras empresas do setor, excluindo a 3R, que está com o PL negativo, o PL aqui está bastante elevado, ok? Então apenas um ponto de observação aí. A produção, obviamente, ela vai ser maior agora no 4T23 do que em relação ao 3T23. Porém, comparando aí com o 1T23 e com o 2T23, a produção aí há uma expectativa que ela seja menor, né? E aí também traga menores valores, já que o Brent está menor agora no 4T23, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Renauta. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!